Gente, a gente vai ter Joe Stone, Esperança Spalding, Mike Petto, Marcelo Camelo, Thier, gente, é muito artista. Agora vocês vão ter a chance de conferir o primeiro show do Rock in Rio 2011. O show que inaugurou a cidade do rock, gente. Uma mistura de rock, afro-jazz e MPB. Com vocês, móveis coloniais de Acaju, Mariana Aydar e Orquestra Rumpilés. Boa noite. 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 Música Não é do que vai dar Tá na cara, não vou mais jogar Não vou apostar Essa vida de azar Ela pode mais bem Deixa eu estar Essa sorte eu surpreendo Sem dezenas de culpa Quando eu não me dou bem Música Não dá pra explicar Só vai entender O que é ganhar Quem não cansou de perder Eu perdi Vou ganhar Eu perdi Vou ganhar Eu perdi Eu perdi Não vou apostar Nessa vida de azar Ela pode mais bem Deixa eu estar Essa sorte eu surpreendo Sem dezenas de culpa Eu perdi 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 Tchau. 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 Tchau.